Participante de reality show pega a faca e corta a manga da jaqueta de outro participante durante o programa. Uma cena que chamou muito a atenção, daqueles que acompanham diariamente a Fazenda e daqueles como eu que só vêm pelas matérias de site ou pelas redes sociais. Mas quando eu vi, eu fiquei assim impressionado com essa cena. Não houve mortos nem feridos, mas foi um momento de extrema violência. Uma violência subliminar, que está por baixo, numa outra camada. E no meu entendimento, deveria haver uma rigorosa punição para essa participante. Eu não sei detalhes do jogo, do contexto, não sei nem o nome dessa participante, porque não é isso que me interessa. Eu não estou acompanhando o reality como público. Eu estou assistindo como cronista, para vir aqui e conversar com vocês sobre coisas que talvez muitos não tenham percebido, mas que merecem discussão, merecem aprofundamento. Naquela cena de A Fazenda, a gente percebe claramente o quanto aquela pessoa está afetada pelo comportamento, pela relação tóxica com os outros participantes. Mas você que gosta e que assiste reality show, que assiste A Fazenda, depois vai ver o Big Brother, depois quando não tem nenhum dos dois, assiste um outro reality show, vai no streaming para ver reality show, você que é fã de reality show, deve estar dizendo assim, pô, Brito, o que é isso, cara? Justamente você falando um negócio desse, pô, a gente quer mais é ver barraco. É isso que dá graça no programa, eu quero é mais. Eu entendo, eu entendo. Mas é exatamente porque você está ligando a televisão para assistir de graça, livre e espontaneamente, que eu quero aqui acionar o bom senso dos produtores de televisão. Eu vou levantar a seguinte discussão. O que a gente está servindo para o público? O que as pessoas que trabalham na televisão, nas produções de programas, de novelas, de minissérie, de filme, etc., de reality show, o que essas pessoas todas, qual é o grande objetivo, qual é o cardápio a ser servido para o público? Porque, afinal de contas, é para quem se faz tudo isso, para quem se produz tudo isso. A TV, de modo geral, não somente os realities, exerce um poder de influência muito grande sobre as pessoas. Ainda mais nesse nosso país, onde não há investimento em educação e cultura, onde as pessoas não leem nada, mas elas assistem. Todo mundo vê reality, novela, programas. E esses programas alavancam modas, alavancam hábitos, consumo. Aparece um ator lá com uma roupa diferente, um carro novo, um celular. O que acontece? Desencadeia todo um desejo. Todo mundo quer comprar, todo mundo quer ter um igual. Ah, isso que eu quero ter para mim. Vira o objeto do desejo. Uma propaganda feita dentro da novela funciona mais do que a propaganda feita nos intervalos comerciais. Tanto que deve custar até mais caro. Bom, aqui eu estou falando até agora da parte boa, tá? Porque gera consumo, que gera vendas, que gera produção, que dá empregos. E isso tudo faz bem para a economia. Faz a nossa economia girar. Essa é a parte boa. Agora vamos pensar na outra ponta. No outro lado dessa história. Como eu digo aqui, vamos pensar no outro lado da notícia. O enorme poder de influência exercido pelos programas de televisão. E que podem levar as pessoas a fazer coisas não tão boas. Coisas que depois elas vão se arrepender. Coisas que podem fazer mal para os outros. Quando as novelas vivem mostrando traição, golpes, famílias que se matam. Cenas de tiro, de tortura psicológica e abuso de toda espécie. O que vocês acham que acontece na cabeça de quem está assistindo? Isso também não influencia o público? É claro que influencia. A gente deve preservar a liberdade de expressão, de criação e de atuação. Mas o que eu estou falando aqui não é de censura. Não é de censura. Eu estou falando de bom senso. A gente já vive num período da nossa história tão complicado, cheio de tensão, polarização política, ódio, fake news. Você abre os sites de notícias, na própria televisão, nos telejornais ou nas redes sociais. Você vê as pessoas tendo petis, tendo explosões repentinas em coisas banais. E aí você liga a televisão para dar aquela desestressada, para aliviar. E você assiste nas novelas e nos programas. Mais violência, mais crime, mais ódio, mais desagregação familiar. E tudo isso acaba influenciando quem assiste. Pode ser que não, que você diga assim, novela, novela, isso aí não influencia. Mas tem muita gente altamente influenciável. Porque são muitas as pessoas, meu, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. E são muitas as pessoas que confundem realidade com ficção. E podem se inspirar naquilo que assistem na televisão para lidar com situações reais. E da pior maneira possível. Por favor, eu quero deixar bem claro isso nesse vídeo. Porque se alguém usar esse vídeo ou um trecho desse vídeo descontextualizando para dizer que eu sou a favor da censura, eu vou punir na justiça. Eu vou recorrer à justiça para dizer que isso que você está fazendo é crime. Porque não estou aqui defendendo a censura. E nem controle de terceiros. Eu acho que tem que ter liberdade total. Mas vejo nitidamente a necessidade urgente de produtores, autores, diretores de televisão conversarem sobre esse tema. Agora nesse Verdades Secretas da Globo aí, que eu também não assisto, mas a gente acompanha indiretamente pelo noticiário. Está tendo o maior rolo lá com uma atriz que foi dispensada. E aí é mais um capítulo, só que um capítulo real, um braço de realidade daquela novela que é ficção. E as pessoas, um reclamando do outro, está tudo destrambelhado. A coisa está pesada e ficando cada vez mais pesada no dia a dia. Eu comecei aqui falando da fazenda, daquele momento da participante que corta a jaqueta do outro. Então eu vou terminar falando sobre isso. Porque eu acho que uma emissora como a RECOA, que é uma emissora, nós sabemos, que pertence a uma igreja, que é uma emissora que defende os valores humanos, os valores da família, e isso tudo eu acho muito bom, precisa ser mais coerente no que produz e no que exibe. Porque parece que eles falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. O contrário. Tinha que ter havido uma punição rigorosa e exemplar para a participante que cortou a jaqueta do outro com a faca. E se você está pegando pela metade desse vídeo, eu não estou me referindo a prejuízo material. Eu estou falando do ódio intrínseco, subliminar, numa cena mostrada dentro do reality show. E que merece uma discussão mais séria. Era preciso ficar bem claro para todos que aquela faca, aliás uma faca grande, afiada, aquela faca, que não deve ser a única, está lá para ser um instrumento, uma ferramenta de cozinha. E não com qualquer outra finalidade. Compreendeu? Viva a televisão, viva o bom senso. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A gente se fala na próxima crônica.